O Drops de Jogos encontrou com o André Açai, que é um dos idealizadores do jogatório. A gente está aqui no Sesc 24 de Maio, nesse lugar super bacana, cheio de gente realizando aqui a apresentação dos seus jogos. E o André vai falar para a gente como é que foi a idealização desse projeto e como é que está sendo a realização agora que a gente já está aqui curtindo o evento. Oi. O Festival Jogatório nasceu de uma vontade, eu acho, do Sesc, de ter uma amostra de jogos. O Festival Jogatório, esse ano, faz parte do Festa, o Festival de Aprender, que acontece todo ano no Sesc. E esse ano o tema foram jogos. Então, a primeira etapa do Aprender é o convite. Então, o Festival Jogatório é esse convite do público, de apresentar ao público jogos brasileiros, tanto videogames, quanto RPGs, jogos de tabuleiro. E ter esse convite para eles se interessarem mais, pesquisarem mais, se quiserem até mesmo desenvolver os seus próprios jogos. Esse seria o primeiro convite aí do Festival Jogatório. Qual foi a seleção dos jogos? Nossa, a gente fez, então, criamos uma comissão, teve eu, teve a Thaís Weiler, o Bruno Campanholo, da PUC de Curitiba. Fazendo essa seleção, a gente abria uma chamada pública ali para todos os tipos de jogos ou qualquer tipo de expositor que a gente queria colocar, fazer a sua própria inscrição e a gente fazia essa avaliação tríplice, né, para não ter empate. E se pelo menos dois dos avaliadores falavam que o jogo estava apto para ser exibido, a gente fazia o convite oficial. Fora isso, né, acho que principalmente para jogos de RPG, a gente fez convites específicos para figuras proeminentes, né, que criam RPGs de forma independente aqui no Brasil, para que eles exibissem aí os seus produtos, vendessem os seus livros também. São quantos jogos no total? No total, acho que temos 40 jogos sendo expostos, 42, né, para ser mais específico, sendo que 34 são jogos de videogame, temos 4 jogos de RPG e 2 jogos de tabuleiro e mais, não, tem alguns jogos a mais de videogame, com toda certeza, é assim. O Firma Game Dev está envolvido já com outras realizações apresentando jogos também, né, como o Grit Mundo, teve mais exibições de jogos, isso é uma pegada de vocês de poder concluir e apresentar os jogos nacionais? Isso, sim, né, a ideia dessa organização, né, da Firma Game Dev, desse grupo, sempre foi o de fazer, trazer o lado social dos jogos. Isso se traduz em eventos presenciais, né, a gente não criou nenhum evento online durante uma pandemia, porque a gente sempre quis essa proximidade física, né, de contato entre os pessoal, se conversando e se conhecendo pessoalmente, a gente julga bastante importante. Então, pré-pandemia, nós chegamos a organizar de forma independente o Firmeza Fest, né, a gente criou alguns happy hours para aproximar os desenvolvedores e esse ano a gente recebeu esse convite do SESC de organizar o Festival Jogatório, né, que é, a gente acredita que casa super bem com a ideia, a proposta do grupo. Tem jogatório ano que vem de novo? Se o SESC quiser, né, então fica aí, né, tipo, se o pessoal do SESC se interessar, vai ter sim mais uma próxima edição. Obrigado, André. Obrigado, André.